O conjunto de negócios que nós estamos apoiando por intermédio da iniciativa Incluir, a parceria com o SEBRAE, elas têm um papel fundamental em potencializar as ações de implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Há uma predominância do tema de educação, portanto do ODS-IV como um dos temas prioritários. O segundo tema que apareceu fortemente é a questão das cidades sustentáveis e da questão de acesso a trabalho e renda, e treinamento para inserção em mercado de trabalho. Outros trazem soluções para a questão de saúde, educação. Nossa parceria com o PNUD tem um excelente objetivo que é fomentar o empreendedorismo de inclusão social, gerando negócios que ao mesmo tempo possam ser produtivos e tenham a preocupação de melhorar a vida de populações de menor renda, resolvendo um problema ambiental ou social. Legenda Adriana Zanotto